Ora bem, e partimos do Alentejo para o Alentejo. Para o Alentejo, mas com um pezinho na América. Ah, claro. Com certeza. Ora bem. Porque vamos falar do alentejano que descobriu a própria América. E é o Pedro Laranjeira. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Pedro, que é nosso colega, entre aspas, pelo menos, claro. Pedro, que aventura é esta, que livro é este do alentejano que descobriu a América? Bom, isto partiu, essencialmente, de um artigo feito para a Perspetiva, que é a revista que eu dirijo. Chamaram a minha atenção para o facto de o Cristóvão Colombo, afinal, não ser um genuvês, o que hoje em dia está cientificamente provado, embora continuem nos livros de história e nas enciclopédias de todo o mundo. Estamos a tentar dar a volta a isso. E eu, então, eu estudei tudo o que tinha a ver com isso. E, de facto, fiquei surpreendido porque estão-nos a ensinar uma coisa que não é verdade. Eu comecei por estudar um trabalho muito extenso, que foi feito durante o século passado pelo professor Mascaranhas Barreto, que, de facto, conseguiu reunir todas as pontas do novelo e fez vários livros a contar a história verdadeira do Cristóvão Colombo, que depois inspirou vários outros investigadores, nomeadamente o Manuel Rosa, que vive nos Estados Unidos e dedicou 17 anos da vida dele a esta pesquisa. E o doutor Manuel Luciano da Silva, que é o homem sobre quem, depois de ter escrito um livro chamado Cristóvão Colombo era português, entusiasmou o mestre Manuel Oliveira, que fez sobre ele, sobre a vida dele e da esposa dele, a doutora Silvia Jorge da Silva, que é coautora do livro, fez o filme Cristóvão Colombo, o Enigma, que foi premiado em Veneza. Portanto, eu conheci o doutor Manuel Luciano da Silva pelo telefone, fizemos amizade, já nos conhecemos pessoalmente porque ele veio a Portugal. Aliás, se me permitem, eu o aproveito, porque o doutor Manuel Luciano da Silva está neste momento a ver o vosso programa em direto nos Estados Unidos. Um grande abraço para ele! Um grande beijinho, um grande beijinho meu! Então, um grande abraço para o doutor Manuel Luciano da Silva! Muito bem! Então, e porquê que o P decidiu debruçar toda uma parte do seu tempo a fazer investigações sobre a naturalidade e a nacionalidade do navegador Cristóvão Colombo? Ó João, se calhar um bocado de formação profissional, por causa da deontologia do jornalismo, que é a minha profissão de amor, já tive outras, mas é desta que eu gosto, e também pela minha ideologia pessoal. A minha causa nesta vida é a verdade. E essa é a primeira obrigação de um jornalista. É apurar tanto quanto possível os factos todos e depois trazê-los a público. E eu incomodo-me saber que, hoje em dia, comprovado que está, que o Cristóvão Colombo não é um genoveza, aliás, o próprio Luiz Kevary Channel fez um programa em 2004, com uma equipa científica liderada pelo iminente investigador Charles Merrill, que no programa diz que genovez não era de certeza absoluta. Agora, de onde é que ela era que ainda estamos a ver? O Diskevary Channel deixa em aberto a pergunta. Então, o que seria espanhol? E termina assim o programa. Entretanto, surgiram novos dados. Através de análises de ADN, feitas a partir da exumação do irmão e do filho português de Cristóvão Colombo, fizeram-se análises de ADN em todos os descendentes das famílias Colombo que vivem na Itália, na França e na Espanha. Foram 477 análises de ADN. Deram 477 resultados negativos. Portanto, está cientificamente provado que ele não era italiano, ou seja, genovez, que na altura não havia italiano, francês ou espanhol. Então, perguntamos o que é chinês. Então, mas diga-me uma coisa. O que é mais evidente para si na Portugalidade de Cristóvão Colombo? Na eventual Portugalidade? Ah, aliás, eu pasmo como é que a comunidade científica e os nossos historiadores ainda não se debruçaram sobre este assunto. É o que nós queremos. É que eles que são as autoridades se debrucem sobre isto. Há várias coisas. Aliás, a teoria da naturalidade desnovesa do navegador baseia-se essencialmente num testamento que aparece 80 anos depois da morte dele, que hoje em dia se sabe que é claramente uma falsificação, e mais uma falsificação tosca. Foi uma família Colombo italiana que, aproveitando a semelhança do nome, quis fazer-se à herança do almirante. Chama-lhes parvos também. Mas, ainda por cima, o assunto foi apresentado em tribunal por um senhor que tinha uma condenação prévia por falsificação. Agora, Tânia, não é preciso ser uma perita se olhar para o testamento e para as coisas escritas pelo punho do próprio Colombo ver que não só é uma falsificação, mas uma falsificação tosca. Toda a teoria se baseia nisso. E depois, se nós pensarmos que no século XV, na corte de D. João II, que deve ser o mais severo dos soberanos que existiu na história da humanidade, mais do que Napoleão, mais do que Alexandre do Grande, era absolutamente implacável D. João II, como é que um peledeu genovês, ou português que fosse, teria acesso à corte real? E ele teve acesso à corte real. Casou-se com uma nobre, membro da Ordem de Santiago, a D. Filipe, a ministro de Pestarelo, que carecia da Ordem do Rei para se casar. E ele deu essa ordem para... Portanto, ele tinha que ser um nobre português. E tudo aponta para que seja filho do Duque de Beja, o que o faz neto de D. Duarte, e de Isabel Gonçalves Arco, o que faz dele um judeu seferdito, um judeu ibérico, portanto, descendente da família Arco, ou seja, neto do descobridor do arquipélago da Madeira, em 1818 e 19. Isto é maravilhoso. Ó Pedro, e este seu livro vai ser traduzido em várias línguas, não é? Exatamente, é que eu não quero que isto fique só entre nove e nove. Pois não pode ficar aqui, se é português é a nós. Claro, senão fica como uma mania dos portugueses. Não, isto vai ser traduzido para já, tenho planeado as traduções em nove línguas. A versão espanhola já saiu. Já que está, exatamente. Deixa eu ver. É igual. É o português que descobriu a América. Claro, eu não utilizo a palavra alentejano nas outras línguas. Os livros que vão sair nas outras línguas, vai ser sempre o português que descobriu a América. Vai sair no próximo mês em inglês e em alemão, estão prontas as traduções. Depois, no mês seguinte, em holandês e francês. E para o ano que vem, em italiano, em polaco e em mandarim. Aí é que vai ser quando for italiano e descobrirem que não é dele. Enquanto não sei traduzido por várias línguas, vá lendo em português. Exatamente. Que é a nossa língua. Do Pedro Laranjeira, Pedro Orange Tree. Oh, Tânia, deixa-me dizer uma coisa. Tenho tradutores para todas as línguas, neste momento, exceto para italiano. Ainda não consegui, porque será? Porque será? Pois essa é que é. A pergunta fica no ar. Fica no ar. Mas foi um prazer de se vê-lo aqui, Pedro. Pedro, obrigada. Um grande aplauso para o Pedro Laranjeira. O alentejano que descobriu a América. Obrigada.